Um homem é flagrado furtando uma cachorrinha num posto de gasolina na Grande São Paulo. Põe a imagem, por favor. A princesa vivia com o companheiro dentro do posto. Agora o cãozinho está desolado. É o rei. O apelido do cãozinho, o nome do cãozinho é rei. Imagens de câmera de segurança mostram o homem chegando, ele brinca com os cães e leva a princesa embora. Põe no ar a reportagem. O posto de gasolina está fechado. São quase duas e meia da manhã, quando um carro se aproxima. O veículo para fora do alcance das câmeras e um homem desce. Ele vai em direção aos cachorros e parece brincar com eles. Os animais chamam-se rei e princesa e moram dentro do posto de combustíveis. O homem tenta pegar no colo um dos cachorros, só que os dois conseguem escapar. Ele não desiste e vai atrás dos cães, que se aproximam dele, abanando o rabo. Depois, ele faz carinho no cachorro chamado rei. Mas não adianta. Os animais saem de perto, de novo. O homem ainda insiste e, finalmente, consegue furtar a cadela. Princesa é esta cachorrinha branca com manchas pretas. Quando foi raptada, ela estava tosada, mas tem os pelos longos. Desde que princesa foi embora, rei fica assim, quietinho, sentindo a falta dela. Nossa, agora ele está carente. Antes ele ficava brincando só com ela. Agora ele está carente. Ele acaba tendo mais carinho com a gente, pela falta dela. Dona Sandra tem 64 anos. É protetora de animais. Ela vem de transporte público do Jabaquara, na zona sul de São Paulo, até Vargem Grande Paulista, só para cuidar dos cachorros de rua do centro. Os animais que são abandonados na rua, eu venho todos os dias alimentar e dar água para todos os animais. Por já ter 10 cães dentro de casa, conforme permite a lei, não pode levar princesa e rei para morarem com ela. Mas o amor pelos bichos é imenso. Eu tenho muita dedicação por eles, por todos. E por eles dois são especiais, porque eles moram aqui no posto. O homem que furtou princesa chegou em um carro grande, uma picape de cabine estendida, e parou bem aqui na esquina. A cuidadora já registrou um boletim de ocorrência. E a polícia agora tenta identificar a placa do veículo, analisando outras câmeras aqui da região. E se, pelo menos se quisesse levar, ele ia pedir para a gente, porque sabia, porque o rapaz pegou dentro da caixinha, né? Não foi na rua, né? Ele entrou no posto e pegou dentro da caixinha, né? Todos esperam que ela seja devolvida o quanto antes. Se ele deixar aqui na beira da rua, aqui, em qualquer canto, a gente já vem e não precisa nem falar quem é. Já está tranquilo. Ele deixando em qualquer canto, a gente já recebe ela. Dona Sandra, mesmo sem muitas condições, oferece uma gratificação para quem ajudar a achar princesa. Ofereço uma gratificação e a melhor gratificação é Deus abençoar essa pessoa que nos devolva esse animal.